Vocês conhecem o Chiclete do No Estilo? Meu amigo Chiclete do No Estilo Chegou lá em Salvador, foi contar conversa comigo Aí tem dois murros na cara dele assim, diabo direto Pra ele sentar pra deixar de conversa, né? Aí todo show tá oferecendo essa música pra ele Porque ele não segurou o queixo, beijou a lona Vai tomar murro no queixo Bota a base, bota a base, bota a base Galera do Guento Guento, Guento Guento no queixo Guento no queixo Guento no queixo Vai pegar, bicho vai pegar Põe a bruxa Põe a bruxa Põe a bruxa Astrubado Põe a bruxa wi peux Põe a bruxa Põe a bruxa Põe a bruxa